Olha só, nesse momento aqui a gente está acompanhando uma banda. Olha aí, tudo bom? A banda, qual é o nome da banda aí? A escola Aldolfo Mineiro. Aldolfo Mineiro. É importante pra vocês, vocês ensaiam bastante também durante o ano, né? Eu tenho certeza que a realização dos meninos, a gente está comemorando a presa no 7 de setembro e após o 7 de setembro. A banda está fazendo um grande trabalho no 7 de setembro. Estão de bota, obrigado. Apresentando aqui os meninos e aqui as meninas. Olha aí. E aí a gente percebe aqui ó, muito bonito ali. Sem acessibilidade não há inclusão, então precisa acessibilidade. E as crianças vêm chamando bem a atenção aqui com esses girassóis. Abraçando as diferenças, destacando aqui os diferentes tipos de limitações. muito bem, olha só. Muito bem, olha só. Muito bem. Aqui a gente vê... as criancinhas também aqui. Aqui a gente tem o veículo trazendo também as crianças. Vamos ver aqui. Olha aí. Olha aí. Aqui é o carrinho do braile, trazendo crianças, destacando o braile. Temos aqui outros tipos de deficiência. Ou seja, sempre ressaltando a importância da participação dos pais ao lado. E aí, olha só. Olha aí. Já chegamos ao final do desfile aqui no bairro Habi. Ei! Tudo bom? Olha aí. E as crianças? Dá um tchauzinho? Ei, qual é o teu nome? Ana Letícia? Alexia. Tudo bom? Está gostando, Alexia? Está gostando do desfile? Olha aí, os pais ali do lado. Os pais do lado. Aqui é a inclusão, aqui na realidade são mães que trazem os filhos para assistir também, né? Assistir também inclui no processo. Muito bem, esse é o final de filhos aqui no bairro Coab.